Essa é uma música nova, vocês conseguirem chegar aqui embaixo sem se machucar, na boa, venham. Essa é uma música chamada Cidade Bunda. A tensão aumenta e nada é o que aparenta aqui, na Cidade Bunda. O combate pra roda e marcha, segue a moda aqui, na Cidade Bunda. O ontem não importa, o negócio é agora, a modena é tão linda, com os peitos de fora. Todo mundo é ligado e todo mundo é esperto e de quem sabe, entretanto, o povo não é o certo. Aqui na Cidade Bunda, não dá fé quando se afunda. Aqui na Cidade Bunda, o prazer é raso, minha filha, e a dor profunda. Na Cidade Bunda eu tô vivendo, na Cidade Bunda eu tô perdendo. Na Cidade Bunda eu tô correndo, atrás do meu melhor, pesadelo. Tempo é fenomenal, mas na segunda tá mal. Na Cidade Bunda, na rua nunca vem mais, os carros todos iguais. Nessa Cidade Bunda, o garoto morreu, ele foi massacrado. A camisa que ele usava, era do time errado. E é um abutrifonido em todo lugar que eu vou. Já sou meu próprio espantado, mas ele não se afustou. Aqui na Cidade Bunda, não dá fé quando a gente afunda. Aqui na Cidade Bunda, o prazer é raso, e a dor profunda. Na Cidade Bunda eu tô correndo, na Cidade Bunda eu tô perdendo. Mas na Cidade Bunda eu tô perdendo, o meu melhor, pesadelo. Aqui na Cidade Bunda, o garoto morreu, ele foi massacrado. A camisa que eu usava, era do time errado. E é um abutrifonido em todo lugar que eu vou. Já sou meu próprio espantado, mas ele não se afustou. Aqui na Cidade Bunda, não dá fé quando a gente afunda. Aqui na Cidade Bunda, o prazer é raso, e a dor profunda. Aqui na Cidade Bunda eu tô correndo, na Cidade Bunda eu tô perdendo, na Cidade Bunda eu tô vivendo o meu melhor, pesadelo.